Muito bem, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso preparatório para o concurso do município de São Cepé. Vamos estudar, neste curso, toda a legislação municipal prevista no edital do concurso. Iniciaremos pela lei orgânica. A lei orgânica que é a lei que organiza a administração municipal. É a lei que traz as regras sobre a prefeitura de São Cepé, que é o poder executivo, e a Câmara Municipal, que é o poder legislativo do município de São Cepé, como nós veremos ao longo do estudo. Tudo o que eu vou passando aqui na tela está disponível para vocês nos materiais do curso. Basta clicar em materiais, que você consegue acessar esses conteúdos para ter a sua apostila. E você pode estudar como preferir. Pode acompanhar pela tela, pode ficar com ela aberta ao lado no seu computador, no seu notebook, no seu tablet, ou pode imprimir também, caso você prefira, você pode imprimir também esse material para estudar da forma que achar melhor. E aí nós vamos trabalhar, então, todos os artigos da legislação. Eu vou comentando com vocês, vou explicando como que isso pode ser cobrado na prova do concurso. Pessoal, o artigo primeiro, ele simplesmente apresenta aqui a lei orgânica e não tem muitas informações sobre ele. Um detalhezinho que eu me lembrei agora, que vocês podem ter achado curioso no edital, Por que o edital pede a emenda à lei orgânica 1 de 2011? Essa emenda de 2011, ela alterou a própria lei orgânica. Por isso que se chama emenda 1 de 2011. Mas, na verdade, essa é a lei orgânica do município de São Cepé. Só para deixar bem claro esse detalhe. Bom, o artigo primeiro, ele traz que o município de São Cepé, ele faz parte de forma indissolúvel do Estado do Rio Grande do Sul, claro. E também do Brasil. Ele faz parte do Brasil e do Rio Grande do Sul e não pode, claro, se separar deles. Por isso que é a união indissolúvel. Dentro do Estado Democrático de Direito, ele vai trazer ali objetivos do município. A construção de uma comunidade livre, justa e solidária, com fundamento, fundamentada na autonomia do município, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, livre iniciativa e no pluralismo político. Que são fundamentos que decorrem também lá do texto da Constituição Federal. Esse artigo primeiro dificilmente vai ser cobrado em prova. É muito raro que eles formulem questões com ele. Bom, todo o poder do município emana do povo sapiense, que o exerce por meio dos representantes eleitos e também diretamente. Como assim o poder emana do povo? Não entendi, professor. É o seguinte, o poder no município de São Cepé emana do povo. Porque o povo de São Cepé elege prefeito ou prefeita, elege vereadores e eles, em nome do povo, vão administrar e tomar as decisões. Por isso que o poder emana, o poder vem do povo. Tem também outras formas do povo exercer diretamente, como, por exemplo, um referendo, um plebiscito, ou a iniciativa popular de projetos de lei, que nós vamos estudar, que o município pode apresentar esses projetos de lei. Bom, pessoal, e nós temos, então, no parágrafo 2º, que a ação municipal, o trabalho do município, principalmente da Prefeitura, mas também da Câmara, desenvolve-se em todo o território do município de São Cepé, sem privilégios de distritos ou bairros. E a ação do município busca reduzir, diminuir as desigualdades regionais e sociais, promovendo o bem-estar de todos, sem preconceitos, seja de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação vão ser evitadas. E todo o munícipe, que é todo cidadão do município, tem assegurado o direito à saúde, e aí tem os postos de saúde do município para dar esse atendimento, trabalho, educação, lazer, transporte, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, moradia e um meio ambiente equilibrado. Esses direitos que decorrem da Constituição Federal, que apresenta esses direitos, principalmente, no seu artigo 6º. E aí nós temos no artigo 2º os poderes do município. E aqui está uma possível pegadinha, ou como nós dizemos aqui no Rio Grande do Sul, um pega-ratão que a banca pode colocar na tua prova. Olha só, no município nós temos somente dois poderes. Então em São Cepé vai ter o Legislativo, que é exercido pela Câmara de Vereadores, e o Poder Executivo, que é a Prefeitura de São Cepé. Não existe, não existe poder judiciário no município. Existe poder judiciário no Estado e na União. Os fóruns espalhados por todo o Rio Grande do Sul, eles são ou da Justiça Estadual, a maioria deles, ou da Justiça Federal, nas maiores cidades. Não existe, em nenhum município do Brasil, poder judiciário. O poder judiciário sempre, 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 ou é estadual ou é federal. E se a banca afirmar na tua prova que o município tem três poderes, está errado. O município só tem dois poderes. O Legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o Executivo, que é a Prefeitura. Bom, voltamos então aqui, e o artigo 2º, então, traz que esses poderes são independentes um do outro, e harmônicos entre si, atuam em harmonia. Salve exceções que esta lei prevê, como a gente vai estudar, é vedado, em regra, então, é vedado, é proibido a qualquer um dos poderes, seja o Legislativo, seja o Executivo, delegar atribuições, e o cidadão que está na função de um deles não pode exercer a do outro. Essa que é a regra geral. Vamos ver ao longo do estudo as exceções. O artigo 3º prevê que o município, objetivando integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse regional comum, ele pode associar-se a outros municípios limítricos, aos municípios vizinhos, para juntos unirem esforços e melhorarem as condições para as suas populações. Então, é possível que o município faça essas parcerias. É muito comum na área da saúde, municípios vizinhos se ajudarem. E temos no artigo 4º um detalhe que tem muita, mas muita chance de cair na tua prova, que são os símbolos do município, são 3, bandeira, brasão e hino, e a data magna do município, que é o dia 29 de abril. A data magna cai muito em prova, porque, é claro, cada município tem a sua. Então, tem que saber, a data magna de São Cepé é o dia 29 de abril. Seguimos para o artigo 5º, que traz a organização político-administrativa. E aqui eu quero que tu preste atenção nas características do município de São Cepé, porque a banca pode trocar uma delas na prova para tornar incorreta essa frase. Então, acompanha comigo. O município de São Cepé, ele é a unidade territorial do Estado, claro, é uma partezinha do Rio Grande do Sul, cada município é uma partezinha do Rio Grande do Sul, é uma pessoa jurídica de direito público. As pessoas jurídicas podem ser de direito público ou de direito privado. As empresas públicas, sociedades de economia mista, empresas privadas, elas são de direito privado. Os municípios são de direito público. Se a banca afirmar que o município de São Cepé é uma pessoa jurídica de direito privado, está errado. É de direito público. E, além disso, direito público interno, porque poderia ser externo. Direito público interno são pessoas jurídicas de direito público, que atuam dentro do país, que não têm atuação externa. As pessoas de direito público externo vão ser, por exemplo, organizações internacionais, como a ONU, por exemplo. Então, é direito público e é interno. Cuidado com esses dois detalhes. O município tem autonomia. Autonomia política, administrativa e financeira. Tem autonomia política, porque o povo vai eleger os seus representantes que vão administrar de forma autônoma, prefeito ou prefeita e vereadores. Tem autonomia administrativa, que envolve justamente o trabalho da prefeitura. Ela cuida da sua atuação. Ela não precisa do Estado ou da União em todo momento. E financeira também, porque o município tem os seus próprios recursos. Além dos repasses que ele recebe do governo federal e do governo estadual, o município também vai instituir e arrecadar os seus tributos, os seus impostos, que nós vamos ver quais são. Bom, e o município é organizado e regido por esta lei orgânica na forma da Constituição Federal e também da Constituição aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, o parágrafo primeiro prevê que, quando fizeram esta lei, foi mantido o território que já era do município de São Sepé. Sobre esse ponto, nada muito importante a destacar. Temos que, quando quiser fazer algum desmembramento para mudar o território do município, é necessário que, no período antes das eleições do prefeito, entre 18 e 6 meses anteriores, seja feita uma consulta prévia com um plebiscito perguntando para a população diretamente interessada se eles concordam com alguma fusão, incorporação ou desmembramento. Então, para que um município se emancipe de São Sepé ou para que São Sepé se junte com outro município ou que aumente ou diminua o seu território, tem que fazer uma consulta prévia à população no período entre 18 e 6 meses antes das eleições. O município tem sua sede na cidade, que ele dá o nome, a cidade de São Sepé. E o território do município pode, claro, ser dividido em vilas, distritos e subdistritos. Bom, temos que o município vai promover vida digna para os seus habitantes e vai ser administrado com base nos seguintes compromissos fundamentais. Aqui temos uma possível questão de prova também. A banca pode trazer os compromissos fundamentais aqui do município e alterar um ou outro para tornar incorreta a questão. Vamos ver como é que ela pode fazer isso? Olha só. Temos aqui os compromissos fundamentais. Primeiro, a transparência pública dos seus atos. É prestar contas para a população de tudo que é feito. E por isso nós temos, inclusive, no site, um portal de transparência, onde tu encontra as informações da prefeitura, onde tu consegue ver como é que está sendo o gasto do dinheiro público. Segundo, compromisso com a moralidade administrativa. Claro, um princípio da administração pública. Terceiro, o compromisso de participação popular nas decisões. Oportunizar que a população participe de decisões também. Cuidado com este quarto, que é um dos que mais é explorado em prova. Decentralização político-administrativa. A banca vai tentar te enganar trocando descentralização por centralização. E, claro, aí vai estar errada a assertiva. Porque o correto é descentralização. E também prestação integrada dos serviços públicos. Também temos esse princípio aqui. Bom, então esses são os compromissos fundamentais. Muito importante memorizar. Por isso eu já fiz esse esqueminha. Porque aí, quando tu estiver revisando o nosso material, tu vai lembrar que essa parte é importante. Ao longo da apostila eu vou fazendo isso. Eu vou disponibilizando alguns esquemas, alguns quadros, para ficar mais fácil de entender aqui na aula. E também para tu lembrar que eles têm muita chance de cair na prova. Bom, e nós temos mais um esquema no artigo 7º, que envolve a autonomia do município. A autonomia do município que vai se expressar por três formas. A autonomia do município se expressa. Por que o município de São Cepé é autônomo? Ele não depende diretamente nem do Rio Grande do Sul, nem do Brasil. Ele tem a sua autonomia. Sabe por quê? Porque o povo de São Cepé vai às urnas de quatro em quatro anos e elege os seus vereadores. Elege prefeito e vice. E existe em São Cepé uma administração própria, que é a Prefeitura, que administra as necessidades, os bens e o patrimônio do município. Essa que é a ideia desse artigo 7º. E a banca também pode fazer uma questão na prova, te perguntando como que se expressa essa autonomia do município. Por essas três formas. Se ela inventar algo diferente disso, ou alterar alguma dessas, vai estar incorreta a assertiva. Bom, o artigo 8º traz as vedações do município. Isso aqui cai muito em prova também. Tem que saber as vedações do município. Primeira, é que o município não se mete com religião. O município não vai criar religiões de nenhuma espécie, não vai colocar dinheiro nelas, não vai subvencionar, e também não vai atrapalhar, não vai embaraçar o funcionamento das entidades religiosas. É essa que é a ideia desse artigo 8º. O município não vai se meter de nenhuma forma com religião. Segunda, a vedação. Não pode recusar fé a documentos públicos. Os documentos públicos são legítimos, não podem ser recusados pelo município. Terceiro, não pode criar distinções entre brasileiros e preferências entre si. Por exemplo, qual a diferença de alguém que mora e nasceu em São Cepé para alguém que nasceu em qualquer outro lugar do Brasil nesse concurso público. Sabe qual é a diferença? Nenhuma. Porque o município não pode dar nenhum privilégio, nenhuma preferência para alguém pelo simples fato de ser do município, de morar no município. A lei proíbe o município de criar distinções, de tratar de forma diferente os brasileiros, nem estabelecer preferências entre eles. Também temos no inciso 4 a proibição do município de subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com dinheiro público, com recursos pertencentes aos cofres públicos, seja por imprensa, rádio, televisão, alto-falantes ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. O dinheiro público não pode ser colocado para propaganda política, para promoção pessoal do prefeito ou prefeita. Também temos que é vedado ao município manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. Cuidado com esse detalhe. Toda publicidade com dinheiro público só pode ser feita se tiver um caráter educativo, vai educar a população sobre alguma coisa. Por exemplo, caráter educativo. Se for dirigir, não beba, use camisinha. Esse tipo de coisa tem caráter educativo. Ou caráter informativo ou de orientação social. Informar a população, orientar a população, comunicar a população dos serviços públicos do município. Por exemplo, população de São Cepé, temos um novo posto de saúde, uma nova creche. Estão abertas matrículas para escola. O horário do posto de saúde ampliou. Esse tipo de publicidade pode ser feita com dinheiro público. Mas não pode fazer nenhuma outra forma de publicidade, muito menos para a promoção pessoal do prefeito, ou prefeita, ou de partido político, ou algo do tipo. Então, nessa publicidade, não pode constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades. E, por fim, é vedado, é proibido ao município celebrar ou promover manutenção de contratos com empresas que não comprovem o atendimento das normas de prevenção ambiental e as relativas à saúde, segurança do trabalho, obrigações trabalhistas, previdenciárias sociais e de proteção ao menor. Quer dizer, o município não vai se relacionar nem beneficiar empresas que não respeitam o meio ambiente, que não respeitam os direitos do trabalhador, que não respeitam os direitos da criança e do adolescente. Temos, na sequência, bens e competência do município. O artigo 9 traz que são bens do município todos que lhe pertencem e os que lhe vierem a pertencer, a ser atribuídos. Ficando assegurado ao município o direito àqueles royalties de exploração de petróleo ou gás natural ou recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica. Então, esses recursos naturais que são retirados do município, do território do município, geram para o município o direito a uma participação nos lucros, um direito à royalties. Temos no artigo 10 as competências privativas do município, enquanto que mais adiante, no artigo, estou indo com vocês até ele, no artigo 11 temos competências que são em comum com a União e o Estado. Não entendi, professor. Tem dois artigos que trazem competências do município de São Cepé? Sim. Agora tem uma diferença. O artigo 10 traz competências privativas. E quando uma competência é privativa, quer dizer que ela cabe ao município e somente ao município. Já no artigo 11, nós temos competências que são do município em comum com a União e o Estado. E como é que isso cai em prova? A banca mistura umas com as outras e te pergunta, assinale qual é a competência privativa do município. Aí ela coloca quatro alternativas aqui que são do artigo 11 e pega uma lá do artigo 10 que são as privativas. Então, tu tem que ler várias vezes as competências privativas e as competências em comum, comparando o que está no artigo 10 e o que está no artigo 11. Porque na hora da prova, isso pode ser objeto de uma questão. Tem uma lógica? Tem. Qual é a lógica? Tem algumas áreas de atuação que o município sempre vai atuar em parceria com o Estado e com a União, unindo esforços. Quer ver? Olha só no artigo 11. Zelar pela guarda da Constituição, das leis, conservação do patrimônio público, cuidar da saúde, assistência pública, cuidar das pessoas com deficiência, proteção dos bens de valor histórico, artístico e cultural, assim como proteção às obras de arte, outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Meios de acesso à cultura, educação e ciência. Educação é muito fácil a gente enxergar, porque a gente vai encontrar escolas municipais e escolas estaduais. Então, a educação não é uma competência privativa do município. Também a proteção ambiental, tem órgãos ambientais de todas as áreas atuando, o IBAMA em âmbito federal, a FEPAM em âmbito estadual e o próprio município no âmbito municipal. E aí temos também fomento à produção agropecuária, programas de construção de moradia e melhorias habitacionais, combate a causas de pobreza e fatores de marginalização, programas sociais, como por exemplo, Bolsa Família, dentre outros, que vem lá do governo federal ou do governo estadual. Também registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa sobre recursos em seu território. E, por fim, implantar a política de segurança do trânsito. Uma dica, são apenas 12 competências comuns. Qual é a minha sugestão para vocês? Decora, memoriza todas as competências comuns. Porque aí tu sabe que qualquer outra coisa que vir na prova são as competências privativas. A competência privativa do município são 38 incisos. Então, tem que ler eles todos. Tem que fazer a leitura, não pode ter preguiça aqui, porque a leitura desses artigos vai te ajudar a reconhecê-los na prova. Mas, essa dica que eu dei, ela é muito importante, ela ajuda bastante se vier uma questão comparando uns com os outros. Mas, tu tem que ler o artigo 10 de qualquer forma, porque eles podem formular uma questão só sobre as competências privativas, alterando uma delas, invertendo o seu significado. Por isso, é importante saber. O município, cabe a ele fazer as leis sobre os assuntos de interesse local, suplementar, que é completar a legislação federal e estadual no que couber, elaborar o seu plano diretor, que é o instrumento básico da política urbana, todo município tem o seu plano diretor, criar e organizar os seus distritos, prestar atendimento à saúde da população, nesse caso com cooperação técnica e financeira dos estados, e a saúde que também aparece nas competências comuns, como a gente viu. Tributos, essa é uma das que mais caem em prova. Cabe só ao município instituir e arrecadar os seus tributos, como o IPTU, como o ITBI, como o ISS, como taxas, como contribuição. Fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos, também fixando o preço das tarifas, como o preço da passagem de ônibus dentro do município. Dispor sobre a administração, utilização e execução dos serviços locais. Construir serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, para auxiliar justamente o trabalho que já é feito pelos bombeiros, militares. Organizar e prestar serviços públicos de interesse local, inclusive o transporte coletivo, que tem caráter essencial. O município pode prestar diretamente, ou ele pode fazer uma concessão para que uma empresa privada explore esse serviço de transporte, cobrando dos usuários tarifas. Elaborar e executar política de desenvolvimento urbano com o objetivo de ordenar as funções sociais das áreas habitadas, normas de edificação, concessão de licença para funcionamento de estabelecimentos no município, caçar licença quando há o descumprimento de normas ou prejuízos para a população do município, estabelecer servidões, comprar e adquirir bens, regular a disposição e o traçado e demais condições de bens de uso comum do povo, regular também a utilização das ruas dos logradouros públicos, terminando o horário e ponto de parada dos transportes coletivos, fixar onde vão estacionar os táxis e demais veículos, a concessão desses transportes coletivos, fixar zonas de silêncio, como por exemplo, em frente a um hospital, disciplinar serviços de carga e descarga, sinalizar as ruas e estradas, prover sobre a limpeza das ruas, fixar condições e horários de funcionamento dos estabelecimentos, dispor sobre serviços funerários e cemitérios, colocação de cartazes e anúncios, prestar assistência nas emergências médico-hospitalar de pronto-socorro, organizar e manter fiscalização necessária para o exercício do poder de polícia administrativa, que é o poder de fiscalizar as atividades desenvolvidas no município, e aí segue uma série de outras competências que são apenas do município. Sempre que tu faz a leitura é importante comparar o artigo 10, que traz as competências que são privativas, que são só do município, tem que comparar ele com o artigo 11, que traz competências que são também em comum com a União. Bom, pessoal, e aí nós temos agora a organização dos poderes. E quando a gente passa para a organização dos poderes, a gente passa a estudar as regras sobre o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e sobre o poder executivo, que é a Prefeitura de São Cepé. No poder legislativo, nós temos a Câmara Municipal, o mandato é de quatro anos, a legislatura é igual a um mandato de quatro anos. Temos que, para ser vereador, é necessário ter, no mínimo, 18 anos de idade. E a Câmara de Vereadores aqui de São Cepé é constituída, de acordo com a sua lei orgânica, por 11 vereadores. As bancas gostam de cobrar isso em prova. Também é importante saber o período normal de funcionamento da Câmara. A Câmara vai se reunir, normalmente, de 1º de Março a 30 de Junho. Aí faz um recesso no inverno, porque julho é o mês mais frio, a gente sabe. Faz um recesso quando está bem frio, para no mês de julho, volta 1º de Agosto e vai até 15 de Dezembro. Aí, 15 de Dezembro, para de novo. E faz o recesso quase todo verão, porque vai ficar de recesso na segunda quinzena de Dezembro, nos meses de janeiro e fevereiro. Só vai voltar no dia 1º de Março, portanto, a Câmara Municipal. Esses são os períodos de recesso, então, da Câmara dos Vereadores. Bom, é claro que se essas datas caem em sábado, domingo e feriado, ficam transferidas para o 1º dia útil seguinte. Temos, na sequência, a convocação extraordinária. O que é convocação extraordinária? É chamar a Câmara para se reunir fora dos dias normais de funcionamento. A Câmara de Vereadores vai ter os seus dias de funcionamento. Toda Câmara tem os seus dias específicos. Geralmente, é uma vez por semana, geralmente à noite. Se quiser convocar a Câmara para se reunir além daquele dia normal, ou até mesmo durante o recesso, é possível fazer uma convocação extraordinária. É uma convocação extra da Câmara. E essa convocação pode ser feita pelo prefeito, ou prefeita, pelo presidente da Câmara, por 1 terço dos vereadores, ou pela comissão representativa. A comissão representativa é a comissão de vereadores que atua durante o recesso. Porque no recesso da Câmara, alguns dos vereadores, não todos, mas alguns deles, fazem parte da comissão representativa. É uma espécie de plantão, uma espécie de sobreaviso. E, a qualquer momento, essa comissão pode ser chamada para zelar pelas atribuições da Câmara, mesmo quando a Câmara está em recesso. Essa que é a ideia. E aí, se a comissão representativa, durante o recesso, achar que é necessário, ela pode convocar os vereadores. Pode chamar os vereadores para voltarem do recesso para uma sessão extraordinária. Bom, então é isso que nós temos. É vedado, é proibido qualquer pagamento remuneratório ou indenizatório por essas sessões. Os vereadores não recebem nenhum centavo a mais por terem de comparecer a uma sessão extraordinária. E aí nós temos que as deliberações da Câmara são tomadas por maioria dos votos, desde que estejam presentes a maioria absoluta dos seus membros, salvo, exceto, quando a Constituição ou esta lei disserem contrário. Essa regra de maioria dos votos, ela vai funcionar da seguinte forma. Nós temos aqui em São Cepé, pela lei orgânica, 11 vereadores. Bom, se eu tenho 11 vereadores, eu só posso colocar algo em votação se estiverem presentes, no mínimo, 6 dos vereadores, que é a maioria absoluta, é mais da metade total de vereadores. E aí, pra eu aprovar, eu vou precisar da maioria simples. O que é a maioria simples? É a maioria dos presentes. Então, se tem uma sessão hoje na Câmara e foram os 11 vereadores compareceram os 11 vereadores, eu vou precisar de 6 votos pra ter mais da metade. Se foram só 9 vereadores, com 5 votos já tenho metade. Se foram só 6 vereadores, com 4 votos já tenho metade. Então, geralmente, a maior parte das votações vão ser dessa forma. Tem que ver quantos estão presentes e com os presentes eu voto. Se tiver só 5 vereadores presentes, nada pode ser votado, porque só pode votar se tiver presente mais da metade. Essa é a regra geral e isso a gente chama de maioria simples. A regra é que seja assim. Quando que não vai ser assim? Quando a Constituição Federal, a Constituição Estadual ou esta lei orgânica, principalmente, disser que é de forma diferente. E que formas diferentes que poderão ser? Bom, a aprovação pode ser por maioria absoluta e maioria absoluta é mais da metade do total. Como assim? São 11 vereadores, certo? Então, a maioria absoluta sempre vai ser 6 votos. Não importa se hoje estão presentes 6, 7, 8, 9, 10 ou todos os 11 vereadores, se a matéria é aprovada por maioria absoluta, tem que ter 6 votos para ser aprovada. E também pode ser uma maioria de 2 terços. E aí, 2 terços de 11 não dá um número exato. Então, a redonda para cima vai precisar de 8 votos para ter 2 terços nesse caso, certo? Quando a lei disser que é por 2 terços ou que é por maioria absoluta, vai ser dessa forma. Quando a lei orgânica não disser nada, é porque é por maioria simples. É por maioria dos que estiverem presentes lá no dia da votação, certo? Muito bem. Visto isso, nós temos na sequência o artigo 16. O artigo 16 que nos traz que a sessão legislativa ordinária, o ano legislativo da Câmara, não pode ser interrompido é sem que estejam aprovadas as leis orçamentárias até o dia 31 de agosto e 15 de dezembro, sendo postergados os recessos até aprovar a proposta orçamentária. Como assim? Chegou o dia 31 de agosto, não concluiu a lei de diretrizes orçamentárias, tem que concluir, está atrasado. Chegou 15 de dezembro, não aprovou a lei orçamentária, tem que concluir. E se não tiver concluído ainda em 15 de dezembro a lei orçamentária, não entra em recesso. Sim, acaba a moleza, acaba a barbada. Os vereadores não podem entrar em recesso enquanto não tiverem aprovado as leis orçamentárias. Porque eu não posso começar um ano sem orçamento aprovado. É no orçamento que está a previsão de gastos do município. O município não pode fazer nada se não tiver a previsão no orçamento. Então, é essencial que se termine a aprovação do orçamento para que os vereadores podem entrar em recesso. As sessões da Câmara que serão públicas, a não ser que haja disposição em contrário por dois terços dos vereadores. Então, em regra, em regra, em regra, a sessão vai ser pública. Quando que não vai ser pública? Não será pública a sessão se dois terços dos vereadores assim entenderem que não deve ser pública, certo? Só com dois terços dos vereadores que uma sessão não será pública. Muito bem, pessoal. Está divertido, mas estamos já passando o nosso tempo. Geralmente, fazemos blocos de 30 minutos. Então, vamos fazer o nosso primeiro intervalo. E no próximo bloco, eu volto para a gente continuar o estudo da lei orgânica aqui do município de São Cepé. Dá um clique que eu já volto. Até logo. Tchau, tchau.